Música Zoom TV Jornal, oferecimento Consórcio Canopus, suas conquistas começam aqui. Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. Safi, o seu amigo de todas as horas. E Stan, quem quer qualidade, fecha com Stan. Hoje nós vamos mostrar com mais detalhes como foi o encontro do governador Cláudio Castro com empresários e lideranças da nossa cidade essa semana, no Nova Friburgo Country Club. Ele fez uma prestação de contas de como anda o governo do estado e também falou de investimentos que estão chegando aqui para Nova Friburgo. E vamos mostrar também algumas impressões, as reações da plateia, do público que estava acompanhando essa reunião. Tudo isso e muito mais na edição dessa sexta-feira, dia 17 de junho de 2022. Que olha aí, ó. Subiu. Música Olá, gente. Ótima noite para você que nos acompanha. Já sabe, aquele esquema nos próximos 30 minutinhos, muitas informações positivas. Hoje é um jornal só de boas notícias em relação a tudo de bacana que está chegando aqui para Nova Friburgo, principalmente através de uma parceria com o governo do estado. E é sobre isso que a gente começa falando, gente. Vamos mostrar falas importantes do governador Cláudio Castro no encontro que ele teve essa semana com empresários e lideranças no Nova Friburgo Country Club. Ele fez uma verdadeira prestação de contas e mostra uma boa evolução do governo do estado. Vamos acompanhar. Há 21 meses atrás, a gente estaria falando do governador a uma dívida do estado com o município na área da saúde. A uma dívida desde 2015, a gente precisa melhorar os hospitais. E hoje essa dívida foi toda quitada já. Foi 100% quitada. Toda dívida da saúde que o estado tinha com o município, de 2015 até hoje, está 100% quitada. Dívida de ICMS do estado com o município, ele estava lá do Sérgio Cabral, daquele refis, você falou de refis. O primeiro refis, assim que o Sérgio Cabral assumiu, ele não passou os 5% para os municípios. Tinha uma demanda judicial desde aquela época. Foi quitada no passado 100% para os municípios. E isso mostra a evolução do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que até outro dia era um dos estados mais achincalhados da União, hoje é um estado que tem o segundo maior pacote de investimentos. Só pede para o de São Paulo, que são 50 bilhões. O nosso pacote de investimentos são 17 bilhões de reais. Em falar nisso, outro dia um adversário meu, ele... Essa é uma engraçada. Ele falou assim, que eu estava torrando dinheiro na CEDAI em projetos eleitoreiros. Aí foram me perguntar, o seu adversário falou isso? Eu falei, olha, primeiro lugar, o meu adversário deveria olhar o portal da transparência. E o Jair respondeu, por quê? Porque eu não gastei nenhum real da CEDAI ainda. O dinheiro da CEDAI está tudo na conta. Todos os investimentos que a gente fez até hoje, foi tudo com excesso de arrecadação no ano passado. Em vez de gastar dinheiro de roda e participação especial em custeio, a gente gastou em investimento. E depois, vai lá olhar o Pacto RJ, 70% do pacto é um programa chamado Canteiro de Obras, que veio da Ficha. 70% do nosso pacote de investimento veio da cadeia produtiva. E os outros 30% vieram dos senhores prefeitos e prefeitas. não tem um investimento nenhum feito pelo senhor governador, sem que tenha passado ou pela Ficha ou pelos senhores prefeitos e prefeitas. O Estado do Rio de Janeiro, hoje, 21 meses depois, não deve mais servidor. O servidor que recebia, quando recebia, no décimo dia último, hoje recebe no terceiro dia último. O Estado, quando pagava os seus financiadores, a média era de seis a oito meses. O Estado do Rio de Janeiro era o pior pagador do país. E hoje, Adriana, o Estado, entre os dias da emissão da nota e o pagamento, a média são incríveis 11 dias apenas, sendo o melhor pagador do país, melhor, inclusive, que o governo federal. E, em virtude disso, as nossas licitações, hoje, já são entre 20% e 30% mais baratas, Vinícius. Ano passado, graças ao trabalho do Vinícius Farrar, que levava sete meses para se abrir uma empresa, hoje levam uns poucos... 32 horas. Levava sete meses para se abrir uma empresa, hoje levam 32 horas. Graças a isso, batemos todos os recordes. 73 mil novas empresas abertas no Rio e o terceiro Estado que mais gerou, gerou emprego. Bem, além da prestação de contas, foi dia também de falar de investimentos em Nova Friburgo. O prefeito Johnny Michael deu uma entrevista para a gente, onde ele destacou o retorno das obras do Hospital do Câncer. A melhor notícia de todos os tempos, sem sombras de dúvidas. Vamos ver. Um momento histórico para a nossa cidade. Nunca o governo do Estado do Rio de Janeiro fez tanto aporte de recursos e investimentos para a nossa cidade. Em resumo, são mais de 200 milhões de reais de obras para melhorar a saúde pública, equipamentos para o Hospital Municipal do Sertã, de infraestrutura para toda a sociedade friburguense, obras de recuperação ambiental, de drenagem, de pavimentação, justamente no sentido para dar mais dignidade a cada um dos friburguenses, todas as pessoas que passam por aqui, todas as pessoas que escoam a sua produção agrícola. Então, são muitos projetos que hoje a gente teve a oportunidade de assinar a carta de intenções. Em outras, a gente assinar um termo de cooperação técnica, que significa que daqui a pouquinho vai ser licitado. e também assinamos ordem de início de algumas obras importantes para a nossa cidade. Começar a obra do Hospital do Câncer, tão esperado, tão sonhado por todos nós. Imagina a dor, angústia, o sofrimento, tem que se deslocar horas e horas para outros municípios, sair de madrugada, chegar tarde da noite, após um tratamento de quimioterapia, radioterapia, e a gente podendo ter tudo aqui dentro do município de Nova Friburgo. Então, o investimento aí superior a 50 milhões de reais. Por que eu digo superior a 50 milhões? Porque são 50 milhões só de investimento na estrutura física, mais de equipamentos. A Secretaria Estadual de Saúde já disse que já vai ser investido algo em torno de 30 milhões de reais, totalizando em mais de 80 milhões no futuro do Hospital de Oncologia. Só sem querer te cortar, já te cortando sobre essa questão do Hospital do Câncer, uma preocupação das pessoas também é ok, ele pronto, vai ser um marco histórico. Agora, a manutenção dele, para que, de fato, os tratamentos e as cirurgias possam acontecer, isso é tripartite a município, Estado e União, ou é só Estado? Como é que funciona isso na prática? Excelente pergunta, Fernando. Na verdade, vai ser integralmente responsabilidade do Estado. Então, aí algumas pessoas vão dizer assim, mas como que o Estado vai bancar isso? Hoje o Estado vive uma situação completamente diferente. Ontem, foi anunciado um programa do Estado onde serão distribuídos 800 milhões de reais dentro de 92 municípios, para os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, para melhorar a saúde. Hoje existem muito mais investimentos e uma dedicação intensa do nosso governador Cláudio Castro para investir na saúde pública de todo o Estado do Rio de Janeiro e, é claro, aqui no município de Nova Friburgo. E nesse pacotão de investimentos que estão chegando aqui em Nova Friburgo através do governo do Estado, também tem mais investimentos na saúde. Olha só. Oficialmente, já tem aí posicionamento oficial, tanto governador quanto secretário de Estado de Saúde, que nós vamos receber 35 milhões de reais para a gente, então, construir o Hospital das Clínicas. E aí, Fernando, é um projeto de longo prazo. A gente não vai construir um novo hospital em quatro, seis meses e um ano. Vai levar um bom tempo. O projeto está pronto, o orçamento também está pronto, estimativa de gasto em torno de 43 milhões de reais, já recebendo um apósito de 35 milhões do Estado. O município vai cobrir a outra parte ou vai buscar outros caminhos para garantir essa obra de tamanha importância para a municipalidade. Também, a gente tem um projeto para a construção da nova UPA, ou seja, a UPA de Conselheiro Paulino vai ser transportada numa unidade nova ali no espaço do SASE, em Olaria, um espaço que gera uma série de problemas em desfavor do município. Então, a gente vai pegar esse espaço e vai construir uma UPA nova, Porte 3, e ouça dizer, Fernando, que será uma das UPAs mais modernas do Estado do Rio de Janeiro. Bem, além da área da saúde, outros setores também vão ser contemplados. O prefeito Johnny Michael destacou algumas obras de contenção, de drenagem e também de infraestrutura que Nova Friburgo vai receber. Hoje, o nosso governador assinou aí o termo, dando ordem de início às obras aí da Rua Faria Filha, Ruas Adjacentes, para resolver de uma vez por todas essa questão emblemática da nossa cidade. Quando chove um pouco mais forte, inunda aí a região central da nossa cidade. Então, serão investidos mais de 15 milhões de reais. O vice-prefeito licenciado de Nova Friburgo, Serginho, também nos deu uma entrevista nesse dia tão importante para a nossa cidade. Ele, inclusive, assumiu recentemente um cargo de superintendente da Subsecretaria de Projetos Especiais do Governo do Estado. Vai estar de lupa ali nas obras para ver se tudo sai do papel conforme o combinado. Olha só. Um prazer muito grande assumir essa responsabilidade. A gente fala que é a primeira vez na história da cidade que tem uma pessoa do executivo dentro do Governo do Estado. Você viu a proximidade que a gente tem hoje com o Cláudio, o carinho que a gente tem vindo dele e o carinho que a gente tem por ele. A gente tem vivido esse momento muito legal dessa proximidade. então, eu estando dentro do Estado será fundamental para eles para ser os olhos dele aqui em todas as obras aqui da região. Para Nova Fribur é muito importante que mal entrei e já consegui trazer aqui para Nova Fribur 250 unidades habitacionais. Então, tudo que a gente puder trazer para cá a gente vai estar trazendo. Semana agora me apresentei, fiquei conhecer a equipe com quem eu vou trabalhar, trabalhar com o secretário Rogério Brand. Então, é isso, cara. A gente está vivendo um momento mágico, um momento onde o Rio de Janeiro está resgatando credibilidade, onde Nova Fribur também está indo a vácuo em relação a esse crescimento, como eu falei, essa proximidade de tudo que está acontecendo de bom no governo do Estado. A gente está respingando e está vindo aqui para a gente também. Então, várias obras que a gente está saindo. O governador hoje citou algumas e tem muito mais para sair. A gente está lutando também pela revitalização. de olaria, revitalização de conselheiro. Então, onde tem dinheiro e se gasta o dinheiro certo, o dinheiro sobra e vai dar para fazer esses projetos aqui para Nova Fribur. Tenho certeza que em muito pouco tempo a gente vai estar aí falando de diversos outros projetos sem ser esses que a gente anunciou hoje. No próximo bloco, você fica por dentro de todas as impressões, os comentários dos empresários que estavam nessa seleta plateia no Nova Friburgo Country Club. Ah, os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. AXS Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja AXS você também. AXS Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Associe seu negócio a boas oportunidades. Acianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Acianf, sua empresa terá acesso à divulgação. Serviços profissionais em várias áreas. convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. Acianf. Seu sucesso começa aqui. Estamos de volta com o segundo tempo do ZUM TV Jornal e a gente continua repercutindo, mostrando como foi a visita do governador Cláudio Castro aqui a Nova Friburgo ao longo dessa semana. E como nós falamos na abertura do jornal, um grupo de empresários, de lideranças, aquelas pessoas que realmente pensam o futuro de Nova Friburgo estavam presentes na plateia e, claro, falaram um pouquinho sobre esse momento de Nova Friburgo. Vamos acompanhar. Nós, como Acianf, como um todo, estamos muito satisfeitos porque, pelo menos nos últimos tempos, é a primeira vez que a gente vê uma política de governo no sentido de priorizar o interior do Estado como um todo, não somente da região serrana. Isso vai gerar mais emprego e renda para todos nós, vai aliviar um pouco a região metropolitana no Rio de Janeiro no sentido que a gente possa ter uma melhor distribuição da população como um todo e, com isso, também alavancar as condições de ganhos que essa população possa ter vindo para o interior do Rio. Eu acho que essa visita do governador hoje aqui à Nova Friburgo é histórica. Tamanha quantidade de investimento que o Estado vai fazer aqui na cidade, anunciado hoje pelo governador, um sonho acalentado de Nova Friburgo e da região que é o Hospital do Câncer. Ele hoje deu a partir das obras e as obras de drenagem aqui no centro da cidade são fundamentais também para a cidade. As recuperações das nossas rodovias, enfim, uma quantidade enorme de investimento que o Estado está fazendo aqui e que isso vai realmente transformar a cidade. São mais de 100 milhões de investimentos de obras e isso mostra que o Estado do Rio é um outro Estado organizado com as suas contas em dia, salário do funcionalismo em dia e assim a gente vai fazer uma cidade transformar com esses investimentos do Estado do Rio de Janeiro aqui. O mais importante é a união. Acho que o Friburgo demonstrou hoje primeiro um senso de responsabilidade muito grande. Antes de se falar em ideologia, antes de se falar em partidos políticos, acho que o empresariado local veio até o Nova Friburgo Country Club, ao Salão Social do Nova Friburgo Country Club para não só para ouvir, mas para falar acima de tudo. E falou e ouviu e ouviu muita coisa boa. Então acho que o importante é isso, é ressaltar o momento bacana que a gente está vivendo. Eu acho que o Friburgo precisa disso. Grandes notícias vieram para Nova Friburgo, não só de grandes investimentos, mas eu posso reputar como o melhor e o maior investimento é realmente o início das obras do Hospital de Oncologia. Acho que isso diz respeito a todo e qualquer investimento que possa tentar se sobrepor quanto a isso. Então acho que estão de parabéns porque essa obra não começou agora. Essa obra é obra de muitos governos, de muitas pessoas, de muitos aqueles que lutaram ao longo do tempo para que eles possam chegar e muitos daqueles que não conseguiram chegar em função das suas doenças, das suas deficiências, família saindo daqui às quatro horas da manhã para que pudesse se deslocar numa quimioterapia no Rio de Janeiro e depois voltar com seus entes queridos, com seus parentes, passando mal, enjoados ao longo disso. Então agora acho que esse é o principal prêmio que o Friburgo ganha pela persistência. Então parabéns pela unidade, pelo respeito que agora é considerado com o Friburgo com o Hospital de Oncologia. E nós aqui, como friburguenses principalmente e depois como representantes de algum setor principalmente do comércio, a gente sentiu muita firmeza nos depoimentos aqui apresentados, nas solicitações dos empresários e também na confiança que nos passou o atual governador Cláudio de Castro. Isso foi muito importante e muito benéfico para toda a nossa comunidade. Nós temos aqui em Friburgo e nos municípios vizinhos longas histórias de indústrias antigas como a Arp e PUC que foram desativadas ao longo do tempo. Então é um grande desafio a gente voltar com essa industrialização para o Estado, principalmente aqui para o interior. E o trabalho do governador tem deixado claro o interesse dele em fazer esse investimento. Ele nomeou um secretário de desenvolvimento econômico muito trabalhador. que conhece o interior, é do interior, ex-prefeito do interior. Então trouxe uma visão de desenvolvimento para o interior do Estado, abriu perspectivas para a construção de condomínios e distritos industriais do interior. Isso é muito importante para o desenvolvimento industrial. E o governador tem interesse em investir em infraestrutura, em estradas, em rodovias. Isso é muito importante para a gente escoar a produção e até mesmo para a gente poder cumprir a agenda de compromisso na capital, no Rio de Janeiro. Hoje aqui, além de ter sido falado, sobre ações importantes para a nossa região, para a região serrana, para Petrópolis, para Teresópolis, para Friburgo. Também foi falado aqui de novas oportunidades. Foi muito falado aqui de projetos importantes para o futuro da nossa região. Então, quando a gente tem o poder público e quem gera emprego numa mesma mesa, numa mesma sala, falando o bem da população, pensando na geração de emprego, quem ganha é a população, quem ganha é o interior, é a região serrana, o estado do Rio de Janeiro sai ganhando. Legal demais, gente. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com mais comentários, mais opiniões de empresários que estavam no Nova Friburgo Country Club acompanhando a visita do governador Cláudio Castro aqui na nossa cidade. Agora, uma pausa. Vamos falar sobre um convite especial que eu tenho para te fazer. Hoje, nove horas da noite, tem o programa Pensando Nova Friburgo do meu amigo José Modesto Arouca com mais uma rodada de entrevistas a candidatos a deputado. Vamos ver. Boa noite, caro telespectador, caro telespectador do Zoom TV Jornal. Sexta-feira, 17 de junho. Mais uma vez, contando com a generosa autorização, permissão da equipe de jornalismo da Zoom, estou entrando aqui no Zoom TV Jornal para convidar vocês para assistirem logo mais o Pensando Nova Friburgo que quem acompanha os últimos quatro programas sabe que a temática e vai acontecer pelos próximos programas também são entrevistas com os chamados pré-candidatos da terra. São nomes que irão se colocar perante a executiva dos seus partidos porque tinha uma vaga para concorrer tanto à Assembleia Legislativa quanto à Câmara Federal. E eu defendo os candidatos da terra, faço isso desde 2006, porque eu entendo que é mais interessante para a nossa cidade elegemos gente daqui. Por que queríamos eleger ou pelo menos pessoas que nós sabemos que são comprometidas aqui? Agora estão aparecendo o que eu chamo de candidatos meteora. Semana mesmo aqui eu vi na matéria do Zoom TV Jornal uma deputada federal que eu nunca tinha ouvido falar nela. apareceu lá num evento lá na Câmara Municipal. Meu, gente, esse pessoal que aparece aqui de quatro em quatro anos e tem gente e lamento que ainda tem muitos cabos eleitorais sabe lá se por que razões ainda estão apoiando essa gente. Eles depois da eleição se forem eleitos eles vão dar adeus não aparecerão aqui só aparecerão daqui a quatro anos. Então eu entendo que nós devemos votar somente nos candidatos da terra. Essa é a razão de eu estar fazendo esse programa. E já passaram por aqui o Edson Fravo que é pré-candidato a deputado federal o Mário Zanda Rádio que é pré-candidato a deputado estadual o Coronel Robadei que é pré-candidato a deputado federal o Zezinho do Caminhão que é pré-candidato a deputado estadual. E hoje eu recebi um nome que tem muito a ver com a nossa cidade que é o Conte Bittencourt. Ele já passou pela Assembleia Legislativa várias vezes e é um friburguense por todo o seu histórico familiar por tudo que ele fez e faz para a Nova Friburgo. Então eu considero o Conte Bittencourt também um pré-candidato da terra. E hoje conversamos com ele à tarde vocês estão assistindo esse convite depois da gravação do programa foi um papo muito esclarecedor e eu acredito que vale a pena vocês assistirem ao programa. Como quem não assistiu também os programas aqueles pré-candidatos que eu já citei é muito fácil entra no YouTube que vocês verão. Então eu estou tendo a oportunidade de apresentar a vocês um leque de nomes de candidatos da terra para que vocês façam a escolha mas vote em gente daqui porque a gente vota em gente de fora não é? Então fica o meu convite daqui a pouco a gente uma hora mais um Pensando na Afriburgo conversando com os pré-candidatos da terra e hoje conversei com o Conte Bittencourt eu tenho certeza que vocês vão gostar da entrevista tá bom? mais uma vez agradeço essa paciência e generosidade de vocês e claro agradecendo aí o pessoal do jornalismo todos eles e agradeço em especial o seu comandante Fernando Moraes tá? Obrigado pela colher de chá com vocês dizem Zuri faz cavadinha eu prefiro tomar uma colherzinha de chá tá bom? Fiquem com Deus uma ótima noite para vocês. No próximo bloco a gente retoma a rodada de falas de entrevistas com empresários da nossa cidade que acompanharam a visita do governador Cláudio Castro ao Nova Friburgo Country Club fica aí Estamos Juntos é muito mais que só uma frase para a Stan representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa você e sua família são fechaduras puxadores cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer por isso tenha uma só certeza em todos os seus momentos tem que ser estão Associe seu negócio a boas oportunidades Acianf seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo o desenvolvimento e a cidadania Na Acianf sua empresa terá acesso a divulgação serviços profissionais em várias áreas convênios e descontos exclusivos não perca tempo Associe-se já Acianf seu sucesso começa aqui Estamos de volta e nós seguimos acompanhando as entrevistas de pessoas que realmente fazem acontecer aqui na nossa cidade e estão acompanhando bem de pertinho os investimentos prometidos pelo governador Cláudio Castro Vamos ver O que nós precisamos hoje são de pessoas de princípios que venham a realmente enfrentar todas as dificuldades que todos nós do povo como empresas como geradores de emprego ou aqueles que precisam de emprego do que realmente eles precisam e isso é fundamental e hoje nós tivemos aqui os pronunciamentos que foram feitos aqui nos mostra e nos deixa bastante animados para o que pode acontecer no futuro Muito bom ouvir do governador que o estado está recuperado financeiramente isso aí é a melhor notícia porque a partir de um estado forte financeiramente sustentável os municípios começam a receber investimentos que estão paralisados há mais de uma década o estado faliu praticamente o país passou por uma recessão violenta em 2015 2016 e agora vem aqui o governador e diz olha recuperei o estado aquela ideia de que ele estava gastando dinheiro da SEDAI na verdade ele confirmou para a gente que ele não gastou um centavo ainda da SEDAI todo o dinheiro que ele está investindo ele está investido em função da gestão que ele está tendo à frente do governo do estado então isso é uma notícia fantástica para o estado do Rio de Janeiro e para nós essa reunião de hoje foi muito importante para a gente ter a união tanto do governo municipal quanto estadual e dos empresários no Afriburgo eu acho que tivemos aqui uma palavra de esperança pensando nos momentos que a gente passou tanto empresários como a população em geral e os próprios governos vindo de dois anos de pandemia vindo de uma recessão vindo de N desafios agora a gente entendendo que tem essa sinergia entre esses três pontos tanto a prefeitura querendo fazer o governo do estado ajudando e todo o periférico dos empresários e população que estão sendo beneficiados por isso eu acho que é extremamente importante e animador para a gente eu acho que é uma injeção de energia para a gente continuar a exercer nossas atividades e entender que a gente está vindo para um futuro melhor graças a Deus e não é só discurso nem promessa está acontecendo o investimento está chegando as obras estão começando já estão sendo desenvolvidas então é isso é isso que precisa simples assim não tem nada de muito complicado está sendo feito estão sendo feitas as obras os investimentos as coisas estão acontecendo e isso é benéfico para o município para a cidade para o desenvolvimento do estado emprego então hoje o Rio de Janeiro está realmente em uma outra fase a gente espera que daqui para frente cada vez mais a gente possa estar reunido trabalhando discutindo nessa conjunção de forças porque assim é que se constrói a inteligência coletiva é cada vez prova que é mais eficaz e cada um puxando a mão do outro a gente consegue realmente fazer com que a nossa cidade seja destaque no turismo no agronegócio no metal mecânico na lingerie em todos os mais nessa dezena de itens de desenvolvimento que nós temos no nosso município então é só agradecer mesmo aqui ao Country Club aos empresários ao prefeito e ao governador por essa disponibilidade de estar conosco e sem dúvida nenhuma o Friburgo é uma das grandes cidades do interior do estado do Rio merece essa atenção do governo do estado mas nós não tínhamos essa atenção até aqui hoje nós vivenciamos esse salto pode dizer que hoje 14 de junho de 2022 é um dia histórico para Nova Friburgo é o dia que Nova Friburgo vai receber de fato investimentos com a partida como ele já citou aqui agora há pouco do hospital do câncer que está sendo retomado outras unidades de saúde isso é fundamental para a Friburgo para a cidade do nosso entorno então o que nós vemos para Nova Friburgo é o seguinte a partir de hoje essa data que eu citei agora há pouco é o dia que Nova Friburgo sem dúvida nenhuma vai dar uma alavancada no seu setor turístico no seu setor de saúde da economia então sim são investimentos significativos que vem trazendo melhoria da qualidade de vida para todo o estado mas Nova Friburgo vai ser muito beneficiada principalmente com esse hospital do câncer que é uma demanda antiga um sonho de toda a nossa comunidade na verdade de toda a nossa região então nós temos o privilégio de ter um governador que tem compromisso de verdade com a nossa cidade esses investimentos que estão sendo direcionados aqui para Nova Friburgo são investimentos em infraestrutura em serviço para a população vai promover ainda mais o desenvolvimento da região tanto para Nova Friburgo quanto para a região em torno de Nova Friburgo só tem a favorecer os investimentos e crescimento de todas as empresas do grupo Speedfiber cada dia também está voltando seus investimentos para as cidades então nós ficamos muito felizes e satisfeitos e contamos que cada dia sejam feitos mais investimentos nas reuniões para benefício de todos legal gente e olha só esse encontro foi claro para que nós pudéssemos entender o que o governo do estado está planejando para Nova Friburgo mas também foi momento de agradecer alguns empresários tiveram a oportunidade de falar com o governador Cláudio Castro sobre pleitos que já foram atendidos aqui para a nossa cidade e para a nossa região olha só eu fiz uma solicitação aqui para que estudasse a possibilidade de uma rotatória no início lá na entrada de São Geraldo que a gente está vendo que aqui ela está tendo o trânsito ali muito congestionado ali e não sou estudioso mas acredito que a solução seria uma rotatória meu pedido já foi atendido através do Bernardo aqui o ex-prefeito lá de Petrópolis falou que já estão fazendo esse estudo aproveitei também aqui para pedir sobre a antiga reivindicação do nosso sindicato das empresas de transporte de carga que é a rodovia do contorno tive aqui uma reunião já com o deputado Max Lemos que me colocou uma possível viabilidade então eu vou tratar agora de levantar todos os projetos que já aconteceram já existem sobre a rodovia do contorno vamos tratar isso para ver se a gente consegue também então o evento é isso acho que é muito importante o governador Cláudio Castro ele tem vindo bastante a Friburgo enfim eu acho muito muito importante a gente ter essa facilidade de acesso a essas autoridades e conseguir colocar assim as nossas mudanças as nossas necessidades as nossas demandas e mais importante ainda ver que já muita coisa já está acontecendo nós viemos inicialmente agradecer ao governador pela regulamentação da lei que suspendeu a substituição tributária para o setor de laticínios que é muito importante aqui na nossa região empresas como a cooperativa de Macuco a Larissol em Macuco naturalmente a Larissol em Monjardim e a própria queijaria aqui em Friburgo e várias outras empresas em todo o estado como a Quatá em Itaperuna a Piracanjuba em Três Rios e várias outras e também abrangeu o setor de água mineral que é um setor também bastante expressivo em municípios como Cachoeira e Macacu até Friburgo também Teresópolis também também tem uma atividade interessante nessa área Itaperuna também e o setor de bebidas que beneficiou aqui na nossa região o pessoal que trabalha com cachaças artesanais então era um peso muito grande no faturamento das empresas e isso aí foi finalmente depois de uma luta de quatro anos foi resolvido a gente precisa desenvolver o estado de uma maneira sustentável para que ele possa continuar sendo um estado dinâmico para as futuras gerações foi muito importante a visita do governador hoje que a gente teve oportunidade inclusive de convidar ele para a Fevest que vai começar no dia 6 do mês que vem 6 de julho então a gente convidou vai ter oportunidade de comparecer prestigiar a maior feira de lingerie de todo o Brasil e a gente tem visto que realmente tem um olhar mais para o interior coisa que há até muito pouco tempo a gente não tinha então a gente passa a acreditar um pouquinho mais no nosso estado aliás passa a acreditar muito que em alguns momentos a gente até pensou em abandonar assim como parte do empresariado aqui de confecção mas a partir do momento que a gente tem uma visão onde a gente começa a acreditar um pouco mais no governo coisa que a gente até pouco tempo a gente não tinha e isso deu uma nova perspectiva então a gente deu um voto de confiança e a gente tem percebido realmente um retorno e vamos torcer para que realmente essas mudanças significativas e esses investimentos do interior que não acontecia continuem acontecendo legal demais gente então olha só daqui a pouquinho tem a previsão do tempo mas antes de encerrar esse bloco eu queria realmente também agradecer ao governo do estado por estar com os olhos voltados para o interior como disseram ao longo das entrevistas é fundamental que o interior do estado seja contemplado por esse pacotão de investimentos o estado do Rio de Janeiro não vive só da capital que é maravilhosa o próprio nome já diz mas tem que ter olhos para a gente também e é claro que a TV Zoom vai ficar de lupa também acompanhando o crescimento desses investimentos aqui na nossa região e no próximo bloco aí sim você fica sabendo como é que começa o seu fim de semana com a previsão do tempo aguarde aí Estamos Juntos é muito mais que só uma frase para estar representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa você e sua família são fechaduras puxadores cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer por isso tenha uma só certeza em todos os seus momentos tem que ser estão Associe seu negócio a boas oportunidades Acianf seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo o desenvolvimento e a cidadania na Acianf sua empresa terá acesso a divulgação serviços profissionais em várias áreas convênios e descontos exclusivos não perca tempo associe-se já Acianf seu sucesso começa aqui Estamos de volta vamos ver como é que fica a previsão do tempo para esse final de semana será que vai dar friozinho gente? Olha só sábado é um dia de sol com muitas nuvens e tem possibilidade de pancadas de chuvas isoladas a mínima é de 13 a máxima de 25 graus no domingão céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva a mínima é de 15 a máxima de 18 graus é isso gente acabamos essa edição especial do assunto TV Jornal que mostrou um pouquinho da passagem do governador Cláudio Castro aqui por Nova Friburgo segunda-feira voltamos a nossa programação normal com muitas reportagens de Nova Friburgo mostrando o dia a dia da nossa cidade um ótimo fim de semana tchau tchau valeu Zoom TV Jornal oferecimento consórcio Canopus suas conquistas começam aqui Toyo Serra a sua concessionária Toyota na Serra Safi o seu amigo de todas as horas e Stan quem quer qualidade fecha com Stan e aí e aí o e aí e aí